Nunca matei gente de verdade, só noxianos. Todo mundo tem algo engraçado pra dizer, até as lâminas pararem na garganta deles. Música Música You're standing your ground Ready to die on the hill that you built out of lies Then deception, raising your weapon Every word you speak tripping with venom You're playing with fire Preparing for war I'm ready to settle my score You're sounding the alarm While I'm trying to remain In the cold before the storm Find a mere form burning for war いido 狂�� む tu 狂门 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL